Gostaria de parabenizar a todos os servidores ativos e aposentados da nossa universidade pelo dia do servidor público. Ao chegar próximo ao dia do servidor público, passei a refletir sobre o que significa ser servidor público. Encontrei na literatura e na percepção de vários estudiosos algumas definições que dizem que ser servidor público significa servir de forma ética e responsável aos anseios da sociedade. Representa ter a certeza e a consciência de que apesar das dificuldades há muita solidariedade e humanidade no serviço público. Ser servidor público remete a termos compromisso e acreditar que é possível construir um mundo melhor para todos nós. Essas reflexões nos levam a reconhecer o valor dos servidores públicos para a sociedade e por isso gostaria de desejar a todos os servidores ativos e aposentados da nossa instituição o nosso respeito e a nossa gratidão. Finalizo deixando uma mensagem de Michel de Montagné, escritor francês, que diz, a mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas. Parabéns a todos. Bom, nós gostaríamos inicialmente de cumprimentar todos que estão conosco na TV Campus e registrar e deixar uma mensagem bastante merecida dos nossos servidores públicos que agora dia 28 de outubro tem essa data reconhecida pelos trabalhos, por todas as atividades, pelo que tem sido construído ao longo do tempo. Então nós temos a Universidade Federal de Santa Maria, uma instituição pública construída por servidores públicos que certamente foi feito com muito suor, foi construída com muito suor, muito trabalho e de muitas pessoas, pessoas que hoje já estão aposentadas, outras que estão na ativa e outros que virão para continuar essa construção. Então sempre é bom no dia do funcionário público nós revermos todo esse tamanho, toda essa construção. A nossa universidade hoje, ela é o que é porque os aposentados, os ativos, as pessoas foram que trabalharam e fizeram e construíram. Então nós gostaríamos de deixar os nossos parabéns, o reconhecimento de todo esse trabalho, o empenho, responsabilização que as pessoas têm dedicado a nossa, os servidores públicos federais têm dedicado a nossa Universidade Federal. Parabéns pelo dia, muitos exos e realizações para os próximos anos. Muito obrigado.